Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje decreto que autoriza a atuação de tropas das Forças Armadas na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial. A partir desta sexta-feira, até o dia 31 de dezembro, os militares poderão permanecer nas ruas do Estado. De acordo com o texto, as operações devem ser aprovadas pelos Ministérios da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. De abril a junho deste ano, a taxa de desemprego no país registrou queda. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. João Pedro Neto tem os detalhes. A taxa de desocupação, que é o desemprego no país, medido pelo IBGE, caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado no mês de junho. E ficou em 13% na comparação com o resultado do trimestre anterior, que terminou em março. Segundo o estudo, são 690 mil pessoas desocupadas a menos no país no período. E com isso, o trimestre fechou com cerca de 13 milhões e meio de trabalhadores desempregados. Segundo o IBGE, essa é a primeira queda na taxa de desocupação do país desde o final de 2014. Outros números do levantamento do IBGE mostram que o número de empregados com carteira assinada ficou em 33 milhões e 300 mil pessoas, estável em relação ao levantamento anterior. A renda média real das pessoas ocupadas também ficou estável, em torno de 2.100 reais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a geração de empregos nos últimos meses. E disse que a expectativa é que o desemprego continue caindo no segundo semestre. Os empregos estão sendo criados, já tivemos três meses seguidos, uma criação líquida positiva de empregos, depois de três anos, isso é muito importante, e esperamos que o desemprego caia no segundo semestre. Para isso, é muito importante manter o ajuste fiscal. A medida provisória que institui o programa de desligamento voluntário já está valendo. Agora, para virar lei, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. O programa de desligamento voluntário prevê três opções. A saída do servidor público do governo federal, a licença não remunerada e a redução de jornada com diminuição proporcional da remuneração. No caso da demissão voluntária, o servidor vai ter o direito a um salário por ano de trabalho acrescido de 25% do valor. Se o salário, por exemplo, é de R$ 10 mil, a indenização vai ser de R$ 12.500 para cada ano trabalhado. A licença não remunerada vai ter uma duração de três anos, prorrogáveis por mais três. Como incentivo para adesão, será pago um bônus equivalente a três salários. O servidor também pode reduzir a jornada de oito horas diárias e 40 semanais para seis horas por dia e 30 por semana, ou 20 na semana. Nesse caso, vai ocorrer um pagamento adicional correspondente a 30 minutos de remuneração. A redução de jornada é, dentre as três medidas, aquela que eu vejo com maior possibilidade de aceitação entre os servidores, especialmente daqueles que podem ter necessidades que poderão ser acolhidas com a redução de jornada. Seja a questão da mãe com o filho pequeno e ter uma jornada única de seis horas, sejam outros. Então, são situações mais possíveis. O programa de desligamento voluntário vai ser implementado no ano que vem, mas a adesão deve ocorrer até o fim deste ano. O Ministério do Planejamento vai definir regiões, órgãos e funções que vão entrar no programa quando a medida for regulamentada. Sobre as indenizações, elas vão ser pagas pelo governo em parcelas. A expectativa do governo é que o programa de desligamento voluntário gere uma economia na folha de pagamento dos servidores públicos federais de um bilhão de reais por ano. De toda maneira, trata-se de uma medida muito adequada para o momento e que não só cria melhores condições de gestão da força de trabalho do governo, como auxilia no esforço fiscal. Os servidores com menor tempo de exercício no cargo ou em licença para tratar de assuntos particulares, terão preferência na adesão ao PDV. Já os que cumprem os requisitos legais para a aposentadoria, estes não poderão aderir. Mais recursos para modernizar a fiscalização trabalhista. A ideia do governo é investir em tecnologia para levar mais transparência ao mercado de trabalho. Um projeto reúne máquinas e equipamentos superpotentes para melhorar a gestão de dados e tornar mais eficiente a fiscalização trabalhista. É o ecossistema Big Data, desenvolvido pela Escola Nacional de Inspeção em parceria com a Universidade de Brasília. Ao todo, 25 especialistas trabalham na formação do sistema. Aqui fica a sala-cofre dos supercomputadores. O Ministério do Trabalho investiu até agora 3 milhões e meio de reais em equipamentos. O sistema está em fase de teste e tem previsão para entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2018. O investimento total será de 12 milhões de reais. As máquinas com alta capacidade de armazenamento vão reunir informações de empregadores e trabalhadores de todo o país, além de dados governamentais, como Receita Federal, INSS, Caged e Seguro Desemprego. Em realidade, o que você vai fazer é buscar responder perguntas que sejam do seu interesse. Essas perguntas estão sendo elaboradas e vão nos auxiliar nas políticas públicas de intervenção no mundo do trabalho. Com o sistema, o trabalho do auditor fiscal terá mais eficiência. Quando houver uma ordem administrativa para fiscalizar uma empresa, ele vai ter acesso aos dados em tempo real. E com o cruzamento de informações, nada vai escapar. Vai nos ajudar em diversos aspectos. Primeiro, no planejamento das ações fiscais, tornando a nossa ação mais efetiva. Sabendo exatamente aonde que você deve ir, aonde que são os problemas que devem ser objeto de intervenção do Estado. Depois disso, a busca de maiores informações a respeito do mundo do trabalho específico que você vai atingir. Das empresas, da característica dos empregados, dos tipos de afastamento por problemas de saúde ou não, enfim. E também, não sendo suficiente essa geração de informações previamente, também o auditor, quando estiver na empresa, ele poderá ter acesso às informações complementares que houver necessidade naquele momento. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto